Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A04 4G versus o Redmi 10C e 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares, no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, nós deixamos links com promoção aqui na descrição. É só você clicar lá e conferir. Para dar início nesse vídeo, os dados técnicos do Galaxy A04. Ele vem com o sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.3 GHz, com chipset MediaTek LUG37. Ele vem na versão 3 ou 4 GB de RAM com o Redmi 10C. Ele vem com o sistema operacional Android 11, podendo já estar atualizado, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset Snapdragon 680. E vem na versão 4 GB de RAM. No Galaxy A04, ele tem uma memória interna de 32 GB, 64 GB ou 128 GB. E expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Redmi 10C, ele tem uma memória interna de 64 GB ou 128 GB. E expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Galaxy A04, ele tem um peso de 192 gramas. No Redmi 10C, ele tem um peso de 190 gramas. No Galaxy A04, ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas HDMI. No Redmi 10C, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas HDMI. No Galaxy A04, ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 5 megapixel. No Redmi 10C, ele tem uma tela de 60 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 5 megapixel. No Galaxy A04, ele não consta proteção de tela. No Redmi 10C, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. No Galaxy A04, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 50 megapixel e a sensor de profundidade de 2 megapixel. No Redmi 10C, ele tem um conjunto de câmera dupla, sendo que a principal é de 50 megapixel e a sensor de profundidade de 2 megapixel. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e oferta. Se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, você quer o melhor desconto e a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo, eu tenho ofertas e promoções todos os dias. Então, entra lá e confira. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E para dar continuidade nesse vídeo, o Galaxy A04, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 15 watts carga rápida. No Redmi 10C, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 18 watts carga rápida. No Galaxy A04, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, câmeras com foco automático e câmeras com estabilização digital. No Redmi 10C, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na traseira e câmeras com estabilização digital. E no resultado desse comparativo, entre o Galaxy A04 versus o Redmi 10C, o Redmi 10C ele é vencedor. Porém, se você tem uma opinião diferente e não tem problema nenhum, pode deixar no comentário e pode colocar o porquê. Também não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira, assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.